Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Palavra de sabedoria. Você busca a aprovação de Deus ou dos homens? Eita apóstolo Paulo, cabra macho, homem que nos inspira, ele afirmando com muita convicção e ousadia que ele não queria a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Ele afirmando ser muito mais importante e que ele deveria focar apenas na aprovação de Deus. E aí ele faz uma pergunta, ele diz, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus! Sabe que estava tendo lá umas confusões contra Paulo? Porque Paulo pregava o evangelho e diziam, ah, mas ele não foi circuncidado, ele não segue aqui a nossa doutrina e tal. E todo aquele paramento, na qual as pessoas, naquele momento, antes de Jesus chegar para fazer as mudanças que eram necessárias serem feitas, tinha muitas doutrinas, muitos costumes que aconteciam e que Paulo não seguia mais, porque Paulo entendeu o verdadeiro evangelho, que aquilo ali não fazia mais sentido, porque Jesus veio para fazer mudanças, para fazer a diferença. E aí se levantou contra Paulo, muita gente dizendo, como que ele prega o evangelho se ele não segue isso, se ele não segue aquilo, se ele não faz isso mais? Aí Paulo disse, ó, eu não quero aprovação de vocês, eu só quero aprovação de Deus. Aí ele pergunta, será que eu estou querendo agradar as pessoas? Não, não, não. Se eu estivesse querendo agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, ou você é servo de Cristo, ou você é servo das pessoas. Você é servo de quem? Você está querendo agradar quem? Paulo, ele diz, eu sou servo de Cristo, eu agrado o meu Senhor. E geralmente quando eu agrado o meu Senhor, eu não agrado as pessoas, porque o mundo, ele anda no sentido oposto da vontade de Deus. Entenda que você não vai ficar servindo as pessoas e fazendo tudo o que elas querem que você faça. sirva, sirva a Cristo. quem nunca fez algo querendo ser reconhecido pelas pessoas? A gente sabe que isso é normal, porque todo ser humano, ele tem essa necessidade de ser aceito, de ser acolhido, né? É tão bom quando você pega na bola e a torcida organizada levanta, bate palma, né? Como é bom recebermos palavras de estímulo, como é bom sermos abraçados pelas pessoas, é isso aí, vai em frente, eu conto com você, você é maravilhosa, eita mulher de Deus, se bora, né? Isso é bom demais, quem não gosta? Mas nem tudo você vai ter isso, amada. Vai ter um momento que você vai ter que escolher. Eu quero buscar a aprovação do Senhor, ou eu quero buscar a aprovação dos homens. Essa decisão, ela é muito importante, porque por muitas vezes a gente não consegue, sabe? As duas coisas. Quando a gente consegue a aprovação de Deus e dos homens, sim, claro, obviamente, em algumas coisas iremos conseguir, mas nem sempre. E principalmente ao mundo que está vivendo uma total impiedade, perversão. A gente vê o mundo aí caminhando completamente ao oposto da vontade do Deus Santo. E aí eu não consigo, deixa eu dizer a você, é impossível você agradar a Deus e ao mundo, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, diz a palavra de Deus. Então, amado, amada do Senhor Jesus, o esforço de agradar ao homem pode levar você a fazer uma escolha errada, viu? Olha o que diz aqui a palavra de Deus em João, capítulo 12, versículo de número 43. Amando a aprovação dos homens ao invés da aprovação de Deus. Deus, isso é sério. Temos que ter muito cuidado para a gente não começar a amar a aprovação dos homens. O que tem de crente escorregadio porque quer a aprovação dos homens, não está no gibi. Meu Deus do céu, que tem medo, tem medo dos levantes. Tem crente que tem medo. de ser firme, na verdade, de defender o evangelho. Tem crente que tem medo de se posicionar e dizer esse é o certo, com Deus é assim, eu estou assim, eu não abro. Sem medo. E aí prefere agradar os homens. Ah, eu vou agradar. Eu vou fazer um meio termo. Amada, deixa eu dizer uma coisa para você. Com Deus, não tem meio termo. Se você fizer a escolha errada, você está correndo o risco de desagradar a Deus. E olha a mão de Deus. Ela é pesada. Ela é pesada. Ah, mas Deus é amor. Ele me entende. Ele entende. Ele só não aceita você desse jeito. Ele só não aceita você em cima do muro. O muro é do diabo. Não fique em cima do muro, não. Pule para o lado de Deus. Agradar a Deus é o que você deve escolher e focar. E se você tirar os olhos disso, você vai ser um escorregadio. Você vai viver para lá e para cá querendo agradar todo mundo. Querendo agradar o patrão, querendo agradar o empregado. Aí na frente do empregado você fica do lado dele. Na frente do patrão você fica do lado dele. Ajeita para lá, ajeita para cá. Na frente do... Dois amigos brigam. Aí na frente de um você diz, não, você está certo. Na frente do outro você diz, você está certo também. É isso. Não se posiciona. Não está do lado da verdade. Você quer agradar a quem? Deixa eu te perguntar. Na faculdade? Se junta aos piores da faculdade. Porque ali é onde você vai ser bem visto. É onde você vai ser popular. É onde você vai ser admirado. Para agradar quem? Os homens. A quem você está querendo agradar? A quem você está querendo agradar? Deixa eu te perguntar. Hoje nós vemos pessoas que vivem numa dependência de agradar as pessoas. Só para serem aceitas. Não precisa focar em ser aceita por ninguém aqui na terra, mano. Se as pessoas não te aceitam por conta da tua escolha em fazer a vontade de Deus. Se você é excluída no seu ambiente de trabalho. Porque você escolheu fazer a vontade de Deus. Entrega na mão de Jesus. Ele cuida tão bem de você que você nem imagina. Ele vai confundir todo mundo. Vai deixar todo mundo doido lá no teu ambiente de trabalho. Por conta do teu clamor, da tua oração, da tua causa. Você não imagina como o nosso Deus cuida da gente. Ele usa quem está longe. Quem tem nada a ver com a história. Para sair a nossa defesa. Ele faz o pequeno ficar grande. O grande ficar pequeno. Ele pega quem está lá em cima e bota lá embaixo. Pega quem está lá embaixo e bota lá para cima. Só se preocupa em fazer a vontade dEle. Só se preocupa em agradar Ele. Você não precisa se amaldar. O padrão desse mundo. Para agradar as pessoas, não. Você só precisa agradar a Deus. É o que o apóstolo Paulo disse. Ele foi até meio desaforado, eu entendo. Eu imagino ele fazendo assim. Igual a Licinha faz. Assim com o ombro. Não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Ela faz assim. As crianças não fazem esse negócio, né? Não estou nem aí. Não me importa. O que importa é agradar o homem? Eu quero agradar o homem. Os homens têm as mentes pervertidas. Tudo troncho. Pensa tudo errado. Eu não quero agradar o homem, não. Eu quero agradar Deus. Estou nem aí. Estou nem aí para agradar o homem. Pode sair do teu coração. Vida em dependência de agradar as pessoas. Talvez a tua autoestima seja baixa. Talvez você sofreu bullying na sua infância. Um desajuste dentro de casa. Onde ninguém olhava para você. Quem sabe você foi rejeitado. Eu não sei. Tem tantas explicações. Eu não sou psicóloga. Mas existem fundamentos. Sim. Existem coisas que aconteceram na sua vida aí. Que te fazem ter autoestima baixa. Um desajuste do seu caráter. No caráter do seu pai, da sua mãe. Eu não sei. Enfim. Talvez você cresceu com essa necessidade de viver sempre agradando todo mundo. E se sentir completamente desconfortável num ambiente em que você não é bem quisto. Num ambiente em que você não tem aprovação das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Te adaptar. Tá? Te adapta, minha irmã. Te adapta, meu irmão. A viver nos ambientes em que você não tem aprovação das pessoas. Faz isso. Não sofre com isso, não. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você não tiver, essa palavra não é para você. Tá? Mas você está fazendo a vontade de Deus? Te adapta aí. Não te querem? Te desprezam? Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus te defender. Pare com esse negócio de querer ficar agradando todo mundo. E o pior é que você não vai nem conseguir isso. O pior é que você não vai conseguir isso. Porque nem o próprio Senhor Jesus, aquela coisa linda que chegou aqui na terra, só querendo fazer o bem, ele agradou. O povo é mau. Tem muita gente mau. Coração mau, podre, sujo. Jesus não conseguiu. E eu acho tão lindo que Jesus fez isso para dizer, Clarissa, não vai tentar fazer o que nem eu fiz não, tá? Minha filha, aí na terra, que fica querendo agradar todo mundo. Você está querendo ser melhor do que eu, diz o Senhor, no dia de hoje? Você está querendo ser melhor do que eu? Que desci a terra, só fazendo o bem, curando, salvando, enchendo o povo de esperança, levando a mensagem do reino. Nem eu, só com toda a bondade, conseguir agradar. Você está querendo ser melhor do que eu? Você é Deus falando com você? Você não vai agradar. Prefiro a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Veja o que acontece. Você deixa de falar a verdade para não ser rejeitado pelas pessoas. Aí você mente. Quem que você está agradando? Me diz. Quando você mente, quando você omite. Sabe o que você faz também? Muda. Muda quem você é. Para agradar as pessoas. Fica querendo transparecer algo que você não é. Seja você mesma. Eu não estou falando de ser você mesma. O homem velho, corrompido, cheio de maldade no coração, não, tá? Estou falando da sua essência. De quem você é. Se é uma pessoa alegre, seja alegre. Não fique... Ai, porque eu prefiro mostrar que eu sou uma pessoa séria. Se olharem para mim assim, vão achar que eu não tenho seriedade nas coisas. Ou então você é uma pessoa que... Não gosta de tal coisa, mas você... Para mostrar que é, você tem que gostar, né? E aí você finge que você gosta daquilo, mas aquilo para você está sendo uma tortura, né? Por exemplo, exercício físico. Quem sabe para você estar aí no... Ser aceito, você precisa mostrar que você gosta e tal. E que não é. Você não gosta desse negócio. E eu super me identifico com você. É só um exemplo. Faz exercício, é bom, tá? Importante, faça. É só um exemplo. Eu estou falando em mudar quem você é para agradar mais pessoas. É você transparecer mentiras para o lado de fora. Dentro de casa você é um brutamontos, um cavalo e fora você é um santo. É você fingir, enganar, manipular. Tentar passar para as pessoas uma ideia falsa sobre você. Sustentando sobre você uma reputação que você não tem. É você... Querer que as pessoas pensem que você é um santo. Não admitir suas fraquezas. Tá? Não admitir que você erra, que você falha também. Suas limitações. É você querer se mostrar para todo mundo super poderoso. Você está querendo agradar os homens. Amado, amada. Enquanto você continuar esperando agradar os outros, você vai ser infeliz. Tá? O homem, ele foi feito para viver para Deus. Para agradar a Deus. Quando agradar a Deus for o nosso objetivo de vida. Então nós teremos paz, satisfação e felicidade. Que Deus te abençoe. Quero ler mais uma vez aqui essa palavra em Gálatas 1 e 10. Se possível, marca na tua Bíblia. Não deixa de marcar não, tá? Não deixa de marcar. Por acaso, eu procuro a aprovação das pessoas? Não! Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Você busca a aprovação de Deus ou dos homens? Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Busque agradar a Deus. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.